Eu acho que o jornalismo de hoje em dia tem que ser adaptado. Acho que muitos jornalistas e muitas empresas já o estão a tentar fazer. Ao criar plataformas digitais que sejam mais acessíveis, acho que já estão a tentar adaptar aquele meio que sabem que já não é viável. Quando começam a ver as audiências a baixar, ou a ver que já ninguém compra jornais, pronto, essas coisas assim, acho que já estão a tentar fazer uma adaptação. Mesmo assim, eu acho que daqui a uns anos, especificamente em Portugal, acho que vai ser um pouco desnecessário haver essas plataformas. Porque quando a minha geração, por exemplo, for adulta, ninguém vai ler jornais. Se os nossos filhos não vão ler, e se os filhos deles também não vão ler, isto vai deixar de ser preciso. E quando digo jornais, é rádio e não tanto televisão, talvez. A televisão acaba por ser uma questão mais familiar, mais... Eu acho que teria que ser criada uma elite de jornalistas. Acho que teriam que ser muito reduzidos, porque, não sei, acho que as pessoas não conseguem estar a... a confrontar tantos jornalistas daqui a uns anos na internet. Acho que se todo o jornalismo que houvesse agora fosse transposto para a internet, acho que era demasiado. Portanto, eu acho que vai ter que ser muito reduzido, muito mais reduzido do que é agora, e vão ser pessoas a pesquisar na internet, e a ver o que é que está a acontecer, e em constante comunicação com as fontes e com os outros países, qualquer que seja a notícia que haja, vai ter que ser sempre muito assim, muito sempre a pesquisar, vai ser muito pesquisar. Obrigado. Obrigado.